Todos os dias aparecem situações para a gente não ter misericórdia nos outros. Descobre o pecado ou erro que o irmão, ao invés de guardar para si, espalha para todos. Ver alguém errando, ao invés de perdoar, vai entregar o erro da pessoa para que ela seja punida. Mas o mestre, no Sermão da Montanha, disse para todos, olha, vocês um dia vão precisar de misericórdia. Então, bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançam a misericórdia. Sério, irmão. Estou falando muito sério. Peça agora a Deus, perdão se você não tem tido misericórdia da sua família, dos seus amigos. Porque amanhã eu, você, nós vamos precisar de misericórdia. Se o teu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá ele de beber. Pois aí, então, amontoarão brasas vivas sobre a tua cabeça. Pai, irmão, você que está de capuz aqui, ó. Você já viu na igreja como é que é? Ô, pai, manda o fogo, manda o fogo. Ah, é o fogo que vai cair. É o fogo. Mas esse fogo ninguém quer, quer perdoar quem fez mal pra ele. Ajudar aquele que um dia humilhou. Dar água pra descedentar aquele que um dia negou um prato de comida pra ele. Jesus falou, você quebre ao filho o braço sobre a sua cabeça. Então, seja misericordioso. Antigamente, era isso que você está vendo, ó. A igreja, ela começava no campo da bênção. Caía chuva. Tinha poeira e tinha lana. E as pessoas não iam na igreja, não iam a roupa de ninguém. Mas em muitos lugares, irmãos, infelizmente a igreja virou um clube social. Onde as pessoas vão pra ver com aquele casal, aquela roupa. O que que cada um está fazendo? Se ele tem dinheiro ou não tem? Se tem carro ou não tem? Mas Jesus está procurando alguém aqui nessa noite. Porque ele disse no sermão da montanha. Bem-aventurados os limpos de coração. Pois eles verão a Deus. Porque Deus não procura um homem pela roupa e pelo exterior. Ele está procurando um homem pelo seu coração. Sabe qual que é a tendência das pessoas? Olha aquela pessoa assim bem vestida. Fala de um mestre de Deus. Olha que um sã. Que um sã. Ei, igreja, acorda. Se Jesus estivesse pregando nesse altar hoje, você só estaria hipnotizado por ele por causa da unção dele. Porque roupa bonita apareceu, melhor ele não aparecia. Será que se o Janequina se convertesse e estivesse pregando aqui agora? Eu estaria até mais cheio. Nós procuramos a aparência, mas Deus está falando aqui hoje. Eis que eu procuro aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele está procurando aquele que tem o coração voltado para o seu reino. Ele não está procurando a aparência. Quem aqui é seguidor de Jesus, hein? Glória a Deus. Já estou terminando, viu? Eu ouvi o glória a Deus, você acredita? Pastor Evandro, eu vou dizer uma coisa que eu ouvi há 20 anos atrás. Pastor Mário de Oliveira um dia chegou e falou assim. Irmãos, eu tenho medo que um dia eu vou subir no altar para pregar e serei vaiado, porque as pessoas querem ver artistas. E eu tenho visto isso no Brasil inteiro. Pessoas querendo dançar e pular. Mas na hora de entrar na palavra de Deus, e Deus falar com o seu coração, eles não aguentam. E muitos querem ir embora e querem que o pregador saia. Mas lugar de profeta não é em cima de um trono, não é no calabouço. Lugar de profeta é na cruz, é na cova dos leões. Ele não tem que ser adorado, ele não tem que ser seguido por causa de aparências. Irmãos e irmãos, 90% de vocês nem sabem quem eu sou. Porque se alguém diz, olha o que eu estou dizendo, acorde igreja, se fosse o próprio Senhor Jesus aqui, você só seria atraído por Ele por causa da missão dEle. Porque roupa, ele nem tinha roupa bonita para pregar. Não estou falando isso, irmãos. Porque eu falei que estou terminando, teve gente da glória a Deus. Eu não estou nem aí se a minha pregação é boa, não é? Eu vim pregar a palavra do Deus vivo. É o que Ele mandou falar. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Pergunto para o seu irmão, você é pacificador ou gosta de uma briguinha? Eu não estou falando isso, mas eu não estou falando isso. 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 Eu não estou falando isso.